de vida antes de que eu qualquer outra coisa. Muito obrigado. Pelo Amense Cury, Associação dos Quilombos Unidos de Barros, Preto e Indaiá, Associação de Moradores Quilombolas de Santana e Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Mato Grosso do Sul, falando do Eduardo Fernandes de Araújo. Excelentíssimo, Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro César Pelouso, Relator da Presidente Adin, Excelentíssimos Senhores Ministros, Excelentíssima Ministra, Ilustre Procuradora da República, Excelentíssimo Ministro da Advocacia Geral da União. Hoje o STF tem diante de si um julgamento emblemático e paradigmático, não só no que tange a política de titulação e demarcação de terras no Brasil, mas no direito comparado ao que isso vai repercutir nos cúmbres, nos palenques, nos cimarrones, que são as comunidades quilombolas que existem hoje em toda a América Latina, advindo de um processo histórico de escravidão. A decisão paradigmática do STF hoje poderá concluir novos futuros, de passados que foram negados, de presentes que estão hoje sendo debatidos nesse espaço. O poeta Mário Quintana escreveu, certa feita, um poema sobre o instrumento. Ele dizia que ele não era música, ele era instrumento. E hoje, enquanto bastante procurador, representante aqui das associações citadas pelo ministro relator, me sinto instrumento dessas comunidades para trazer as vozes dispersas aos ventos que essas comunidades buscam no seu processo de auto-atribuição e demarcação dos seus territórios a conquista por direitos. A conquista por direitos, no pensamento da filósofa Hannah Arendt, é o desdobramento da cidadania. A cidadania é o direito a ter direitos. E a nossa Constituição, de 1988, a quebrar um hiato de 1740, quando o Conselho Ultramarino resolveu denominar, conceituar o que era quilombo, rompe com a tradição de três séculos em relação ao processo de escravatura no Estado brasileiro. Cabe hoje uma interpretação que, diríamos, que alguns consideram uma nova hermenêutica constitucional ou principiológica, com base em Duor, em Zagrebelsky e outros autores. Mas o que se pede hoje também é que se oportunize a possibilidade de que, em algumas circunstâncias que são dadas enquanto preliminares ou numérico, também seja analisado o princípio da presunção da constitucionalidade do decreto. Então, trabalhado pelo professor Luiz Roberto Barroso, quando afasta a impossibilidade na ação direta de inconstitucionalidade da incidência desta em face de ato normativo do Executivo, no caso do decreto 4887, um decreto, uma norma secundária, que tem, dentro das suas possibilidades instrumentais, a construção de instruções normativas que delimitam até 20 etapas para que o processo da ampla defesa e o contraditório sejam estabelecidos dentro do direito administrativo, que possibilitem 16 subetapas até o final da demarcação dessas áreas pediadas por essa comunidade. Como disse meu antecessor, meus antecessores, não podemos retroagir em direitos, não podemos repristinar o decreto que não foi atacado em ordem da inconstitucionalidade, em cima do decreto 3912. O que temos diante da gente é o que o professor Alfredo Wagner, professor da Universidade Federal do Amazonas, antropólogo, coloca de que não podemos ver de forma frigorificada as comunidades quilombolas. As suas dinâmicas culturais, políticas, econômicas, socioambientais, são desenvolvidas num cotidiano de extrema possibilidade de repensar as práticas também dentro da nossa sociedade. É verdade que também temos elementos a serem debatidos no sentido de que o extermínio cognitivo e coletivo dessas comunidades em certos momentos inviabiliza a autodeclaração entre quilombolas, porque quilombola era o fugido, era o fugitivo, era a margem, era a fora da lei. Então, várias comunidades também utilizam nomenclaturas como terra de santo, terras de preto, e isso não é incompatível ao fenômeno da autodeclaração que está previsto no ordenamento internacional, na Convenção Internacional da OIT 169. Ministros, ministros, estamos diante aqui de um fenômeno, como apontou meu antecessor, professor Carlos Mares, de perceber que, assim como o professor Fábio Cambarato aponta, que demoramos 25 séculos para construir uma ideia de declaração universal de direitos humanos, nós, com esse silêncio normativo que ocorre, com a possibilidade da inconstitucionalidade do decreto, quantos séculos, quantos anos teremos para demarcar e titularizar essas áreas quilombolas. Lembro que certa feita em trabalho acadêmico de levantamento de dados, ao me dirigir à cidade de Salgueiro, no quilombo de Conceição das Criouças, eu perguntei a uma quilombola, a professora Marcia Juscelene, o que é direito. Ela disse de forma muito simples e sintética, tanto quanto a síntese feita por Hannah Arendt, ela disse direito à liberdade, direito à possibilidade de não ser oprimido, direito é uma construção do qual eu me sinto parte por me autodeclarar quilombola. Hoje, diante dessas questões que estão dadas no enfrentamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, percebemos que é urgente, assim como o filósofo, o justifilósofo Norberto Bobo nos apontou, em certa feita ao digressar sobre a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos são necessários, nesse instante, por imprática. Essas são minhas palavras e, dessa forma, solicitamos a improcedência da ação. Muito obrigado. Pelo menos segure o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, de Clube Palmares e Vota Redonda, a palavra é o Antônio Humberto Adame Santos Júnior. Senhor Presidente do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, boa tarde, senhora procuradora, eu gostaria de iniciar, associando também as saudações, que foram feitas em homenagem à presidência do ministro Celia Peluso, que se encerrará amanhã. Saiba, Vossa Excelência, que o período de Vossa Presidência ficará para sempre guardado aí no histórico do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, e gostaria também de saudar, inicialmente, a sabedoria de Vossa Excelência em não definir a liminar desse processo e aguardar que os fatos acontecessem, que a sociedade pudesse se organizar e pudesse estar aqui em todo esse tempo. muitas pessoas, muitos personagens da história do Brasil untaram muito, deram até sua vida para que, nesse momento, aqui, da tribuna do Supremo Tribunal Federal, como já os antecessores falaram, os negros, os remanescentes de quilombo, os escravizados, os que vieram da África, pudessem ter voz e assento nessa corte constitucional brasileira. Cito ainda a sabedoria do Supremo Tribunal Federal ao tratar essas questões da igualdade racial, da inclusão dos afrodescendentes em diversas ações que ministros de hoje, ministros de ontem e ministros que estão aqui, presentes e que já não estão mais aqui, nesse plenário, puderam ter essa parcimônia, esse cuidado, essa tranquilidade em de não inserir algumas medidas que pudessem cortar a experiência que ocorre na sociedade brasileira. Cito o ministro Luiz Fuc, com casos do Superior Tribunal de Justiça, que julgou um dos casos da Marambaia. Cito o ministro Lewandowski, na ADPF 186, sobre a igualdade, a cotas para negros aqui na Universidade de Brasília. O caso do ProUni, do ministro Ares de Brito. O ministro Toffoli também foi relator do MADRI sobre a questão de cotas. O ministro Marco Aurélio, no caso da série ebria edital dos jornalistas negros, onde ficou afirmada a afrodescendência, como no próprio Supremo Tribunal Federal, onde foi feito o edital, onde já se considerava a possibilidade de ter afrodescendentes. E também o ministro Gilmar, que indeferiu a pedido liminar para a intervenção na ADPF 186. Digo isso porque qualquer ato desses iniciais, ele colocaria, interromperia, a amálgama da sociedade brasileira em torno desses assuntos que vêm sendo trazidos nessa postura do Supremo Tribunal Federal e de buscar a correção de fatos da vida da sociedade brasileira, que talvez devesse estar sendo corrigidos em outros fóruns. Mas que o Supremo Tribunal Federal está buscando essa figura central. E é alerta porque, se no julgamento de hoje não ocorrer uma procedência dessa ação, uma avalanche de ações de reintegração de posse poderá ser destoçada, iniciada pelo país, nas comarcas de primeira instância, nos juizados de primeira entrança, que estão buscando, aguardando esse pronunciamento. Inconstitucional é não cumprir a Constituição. O Decreto 4887 está cumprindo a Constituição. Ele está buscando, sim, os termos de que falam os vários artigos que já foram mencionados aqui por todos aqueles que me antecederam. É preciso que, e se buscava ainda, ministro Sérgio Peluso, a gente se procurou aqui, fizemos um embargo de declaração ao despacho, que buscava uma audiência pública, que provavelmente vai ser objeto da sua intervenção no seu voto. A audiência pública tem se revelado um dos mais importantes instrumentos que o Supremo tem buscado a sociedade mais perto de si. E buscávamos isso também, talvez, em algum momento, quando a V. Exª se pronunciar, ainda pode deliberar por esse sentido. Mas o importante é que a sociedade brasileira tem vindo para essa corte em busca disso. E gostaria de mencionar, de trazer à lembrança, alguns ilustres dessa luta, personalidades e, inclusive, quilombolas. O Zumbi, o primeiro dos quilombolas que é homenageado em todos os foros do país que estão ligados à luta pela igualdade racial. O recentemente falecido Senado Abdias Nascimento, que tornou a sua vida e missão, a luta em pão da população afrodescendente não só do Brasil, mas de todos os africanos em diáspora pelo mundo. E também o Esgama, que foi um exemplo da advocacia em busca desse direito e reconhecimento dos africanos escravizados, e também os que foram libertos. A história tem trazido uma importância dessas personalidades. E a história do Brasil ainda não trouxe o papel do afrodescendente, do afro-brasileiro, do negro, do preto, do pardo, como queiram as várias correntes se denominar, para dentro da real importância que as populações oriundas da África trazem na construção dessa sociedade brasileira. Estamos no caminho que o Brasil tem de uma dívida a saudar com essas populações, por conta da escravidão e dos resquícios que persistem até hoje, persistem na propriedade da terra, como foi mencionado, no mercado de trabalho, na universidade, no conhecimento. É vasto o acerto de contas que o Brasil tem que fazer com ele mesmo nesse ponto específico de reconhecimento da população afro-brasileira. E, portanto, eu vi daqui a expressão novidadeira como expressão em direito à questão dos quilombolas. Os quilombolas são, na verdade, o acompanhamento da história do Brasil. E, portanto, eu peço da Tribuna do Supremo Tribunal Federal a improcedência dessa ação direta de constitucionalidade. Muito obrigado. Pelo Ministério Público Federal, falar da vice-procurador-geral da República, o doutor Débora Macedo do Prado e Brito Pereira. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra Rosa Weber, senhor advogado-geral da União, senhores advogados. Bom, o Ministério Público Federal, no final da década de 80, início da década de 90, já se viu às voltas com demandas, tendo por base o artigo 68 do ADCT. Esse artigo, ele suscitou imediatamente um certo estranhamento, porque, ao contrário do que se diz, ele é tudo menos límpido. As interpretações que ele, pelo menos à primeira vista, permitia, elas davam, em sejo, a resultados, pelo menos, surpreendentes. Primeiro, porque parecia que aquele dispositivo estava a tratar de uma indenização. E aí nos perguntávamos, mas uma indenização exatamente para os remanescentes de quilombos? Os quilombos foram aqueles espaços onde os escravos conseguiram lograr, pelo menos por alguns momentos, espaços de liberdade e de autonomia. O que dizer de todos os outros escravos que permaneceram por todo o período sob o julgo da escravidão? Então, que curioso dispositivo era esse? Por outro lado, falava também em remanescentes, sugerindo, possivelmente, um direito individual. E aí nos perguntávamos, mas como identificar esses remanescentes? Quem são os destinatários dessa norma? Será um critério biológico? Faremos um DNA nesses indivíduos e chegaremos a um ancestral que ocupou um dia, um quilombo? Obviamente, seria uma prova impossível. Por outro lado, também pensar a respeito de um direito coletivo, tendo por base a expressão quilombo, não estava salvo de complicações. Humberto Eco, ele diz que quando a gente importa conceitos para um contexto cultural diferente, a gente desorganiza não só uma retórica, mas também uma ideologia. Porque quilombos, ele foi pensado, ele foi definido inicialmente em 1740, uma resposta do Conselho Ultramarino, definindo como uma área de escravos fugidos em número de pelo menos 5. Então, se estaríamos incorporando essa concepção para definirmos quais seriam os destinatários, ainda que coletivos desse direito, Foi preciso, portanto, que nós, do Ministério Público, verificássemos qual a realidade empírica que permitiu, que deu ensejo a esse artigo 68 no processo constituinte. E, por outro lado, também situá-lo no âmbito dessa constituição tão emancipadora. Bom, em relação à antropologia, nós descobrimos estudos que datavam basicamente do início da década de 80 e por aí afora, falando de comunidades que estavam localizadas em todo o país, muitas delas se designavam como terras de preto, terras de santo, várias outras designações, mas tendo algumas características absolutamente comuns. Primeiro, isso que já foi dito, essa relação transcendental com a terra. A terra como elemento fundamental da identidade desses grupos. Segundo, a ocupação coletiva da terra e do uso dos seus recursos naturais. Depois eram comunidades que tinham modos de vida, história, memória, mitos, forma de expressão próprias que os distinguia dessas sociedades de grande formato e de outros grupos existentes no país. E tinham também um passado e uma memória ligada à opressão, ligada à escravidão. Também, em relação à militância, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos organizou um vasto material que mostra a luta dessas comunidades ao longo do tempo, tentando ter direitos territoriais sobre as áreas que ocupavam. Então, é esse pano de fundo que dá ensejo ao artigo 68 do ADCT. E aí nos perguntamos, mas por que essa realidade estava tão desconhecida de todos nós, operadores do direito, e acredito que da maior parte da população brasileira? Porque nós temos que lembrar que o que nós tínhamos como ideia força do Estado Nacional, no período constitucional pretérito, era o da absoluta homogeneidade. E tínhamos um direito que homologava esse modelo do Estado, um direito que desqualificava as diferenças e procurava neutralizá-las. De que forma? Ou assimilando-as na sociedade de grande formato, ou, por outro lado, tornando-as invisíveis. Foi isso que aconteceu com esse grupo. Bom, e como situar essa questão no âmbito da Constituição de 1988? Lembrando que essa Constituição, ela faz parte de um movimento mundo afora, um movimento constitucional mundo afora, de caráter emancipatório, que rompe com o paradigma da igualdade meramente formal, buscando uma igualdade material. Sai do homem, como diz Bourdieu, o homem sem qualidades, o homem indefinido, para o homem real, o homem no gênero. São as Constituições das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos índios, das pessoas com deficiência, enfim, é a Constituição que tem em vista a recuperação do espaço ontológico da diferença. E essas Constituições, que se dão aí mundo afora, também estão antenadas com o direito internacional que se produziu nesse período. Nós lembramos que tem a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, ela determinava que os Estados nacionais promovessem medidas de assimilação gradativa dos indígenas à sociedade nacional. Ela foi revogada pela Convenção 169 da OIT, que, primeiro, não trata só de povos indígenas, ela trata também de povos tribais, com uma definição bastante interessante. Povos tribais são aqueles cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional. E ela determina que esses povos tenham domínio pleno de suas vidas e que os Estados assegurem espaços para que eles existam donos e senhores do seu destino. Esse, portanto, é o pano de fundo. Por outro lado, a Constituição, apesar de forte, de ter como eixo central o princípio da dignidade da pessoa humana, ela não mais considera aquele homem atomizado, aquele homem isolado em si, uma ilha em si própria. É agora o homem situado, é o homem com as suas conexões, com os seus pertencimentos, ligados a grupos que dão sentido à sua existência e a si próprio, que definem a sua própria identidade. É uma Constituição que trata de coletividades. Há uma miríade de dispositivos nessa Constituição de 88 sobre direitos coletivos e sobre instrumentos para viabilizá-los. E, mais importante para a questão que ora interessa, ela tem, na seção relativa à cultura, dois dispositivos, artigos 215 e 216, que tratam exatamente desse aspecto étnico-cultural, que reconhecem que a sociedade brasileira é formada por grupos que se organizam em formas próprias, têm formas próprias de viver, pensar e fazer e formas próprias de expressão. É muito interessante porque é um documento jurídico incorporando o que há de mais atual na teoria da linguagem, incorporando Wittgenstein, segundo o qual são indissociáveis modos de fazer, jogos de linguagem e mundo de vida. Então, o artigo 68, ele tem que ser visto não com uma visão para o passado, com uma visão indenizatória, mas com uma visão prospectiva, com uma visão da sociedade a ser construída, de uma sociedade multicultural, pluriétnica, com grupos atuais, com grupos para os quais é preciso assegurar garantia e permanência. Em relação às questões postas na DI, desculpem a pressa porque o tempo é curto para um tema com tantos detalhes. Primeiro, a questão já suscitada pelo doutor Torquato a respeito do efeito repristinatório. Não foi impugnado, alega-se fundamentalmente um vício formal porque seria um decreto autônomo. Se porventura declarada a inconstitucionalidade, subsistiria o decreto anterior, 3.239, que trata exatamente do mesmo tema e ostentando o mesmo vício que ora se invoca. É vasta jurisprudência dessa corte sobre a inutilidade da declaração de inconstitucionalidade nessa hipótese. A respeito de ser um decreto autônomo, gostaria de lembrar que também, desde o caso, pelo menos do nepotismo do ministro Carlos Brito, essa corte vem entendendo se é legítima a atividade administrativa, recolher seu fundamento de validade diretamente da Constituição, principalmente em caso de dispositivo que veicula a norma de direito fundamental, como acontece com esse artigo 68. Afinal, é um dispositivo que trata de garantir a grupo formador da sociedade brasileira território que diz respeito à sua própria identidade. E, também, a moderna teoria do direito administrativo é absolutamente pacífica, é tranquila em relação a essa relativização do princípio da legalidade a informar a atividade administrativa. Mas, vamos avançar e admitir que se trate de um ato normativo de natureza secundária. Nesse caso, inclusive, não seria possível a DIN, porque a DIN não se presta a discutir a ato normativo de natureza secundária. Mas, além daqueles diplomas referidos pelo doutor Torquato, eu gostaria de chamar a atenção para dois diplomas que ele está aí, de fato, regulamentando. Um, a Convenção 169 da OIT. Porque a Convenção 169, como eu disse o senhor, trata exatamente desses povos e determina aos Estados nacionais que criem procedimentos para assegurar a eles as terras que, de fato, ocupam. Nós teríamos uma dificuldade, eu reconheço. Por quê? Essa Convenção, ela foi promulgada em 1993 e foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2002. No entanto, a jurisprudência dessa Casa entende que a incorporação de tratados internacionais ao direito interno só se dá com a promulgação pelo Presidente da República. Eu chamo a atenção pela necessidade, talvez, dessa Corte rever esse entendimento, principalmente em tratados que veiculem normas de direito fundamental, em razão da necessidade, da sua eficácia imediata, do Brasil honrar imediatamente com seus compromissos internacionais em matérias de direitos humanos. E, em segundo lugar, há o Pacto de São José da Costa Rica. Porque, como dito pelo Dr. Torquardo, ele garante o direito de propriedade e a Comissão de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a intérprete mais autorizada desse pacto, ela vem reconhecendo que esse direito se estende ao reconhecimento da propriedade comunal. Há várias decisões envolvendo casos exatamente de quilombola, são os marrons do Suriname e, portanto, nós teríamos aqui essa possibilidade. Em relação à desapropriação, enfim, logicamente, o decreto não cria nenhuma forma nova de desapropriação. A desapropriação da Constituição não é apenas a desapropriação social, é possível a desapropriação por interesse social. Mas, eu concordo com o autor da ação que esse dispositivo, ele, de fato, ele é um reconhecimento de um direito pré-existente, ele transferiu a propriedade, o artigo 68 do ADCT. No entanto, é possível lhe dar uma interpretação conforme a Constituição, porque o reconhecimento dessas áreas, ela é um ônus e um bônus de toda a sociedade brasileira. Interessa a toda a sociedade brasileira que nós tenhamos esses grupos formando parte dessa diversidade cultural e étnica que nos caracteriza. Portanto, é necessário que todos estejam dispostos, não é razoável que uma única pessoa, um único proprietário, pague pelos ônus dessa afirmação. É preciso, portanto, uma indenização justa, ampla, nos modos em que se dá, por exemplo, uma desapropriação indireta. O autor faz referência ainda à ausência de necessidade de desapropriação pelo fato de essas comunidades estarem há 100 anos nessas áreas. Ou seja, conta o final à abolição da escravatura e à promulgação da Constituição de 1988. Bom, esse seria um uso capião absolutamente discriminatório, né? Porque o máximo que temos de prazo para um uso capião no direito brasileiro é de 5 anos, ou de 15 anos. Nós teremos aqui um uso capião de 100 anos. Depois, eles conheciam o processo dito civilizatório, né? Que provocou o deslocamento permanente dessas comunidades. E, depois, esse território, como já dito, a exaustão da tribuna, é um território de pertencimento, de identidade. Ele é necessário para que essas comunidades existam e permaneçam no país, enfim, pelo resto da nossa existência. Então, é necessário se assegurar a reprodução física e cultural. Fala-se, reclama-se das definições das próprias comunidades a respeito desse território. Elas não estão definindo o território. É um processo endógeno, que parte da forma de ocupação desse território, dos critérios com que ele é ocupado. Segundo Bourdieu, o estabelecimento de fronteiras, ele é um ato de poder. Numa constituição emancipatória, seria um absurdo que nós estivéssemos estabelecendo fronteiras. Alguém do poder dissesse aonde estão essas fronteiras, sem que isso saísse da própria configuração do próprio grupo. Porque estabelecer fronteiras é dizer quem está dentro, quem está fora. Isso é prática de país totalitário. Isso é prática de país que procura homogeneizar a sua população. E eu gostaria que, nesse ponto também, de lembrar que esse é um direito fundamental, o direito a ter acesso ao território na forma como ocupado tradicionalmente pelo grupo, e que aqui não há espaço para antecipações a respeito de acomodações constitucionais. É, obviamente, tal como se dá com todo e qualquer direito fundamental, ele vai ser passível de relativização, eventualmente, em face de casos concretos. Agora, a ponderação de interesses não é algo que se dê em abstrato e de forma antecipada. Então, eu gostaria de chamar a atenção que o decreto também prevê essas acomodações. Por fim, a auto-identificação, ela é um imperativo categórico de uma sociedade plural. Nenhum grupo étnico, numa sociedade plural, tem o domínio das definições. Então, é preciso agora aceitarmos que cada grupo tenha, pelo menos, a possibilidade de dizer quem ele é. Temos que aprender a conviver numa sociedade plural e aprender que as definições, elas não fazem parte apenas mais de um único grupo. Esse é um requisito fundamental numa sociedade com essa característica. Além disso, o decreto foi além e permitiu critérios objetivos que permitissem a identificação desse grupo. O fato é que nós estamos aí, eu gostaria de acentuar, com comunidades reais, existem no presente e fazem parte da nossa festejada diversidade étnico-cultural. E com essas considerações, senhor presidente, eu peço a improcedência, o Ministério Público Federal vem pedir a improcedência da ação e ainda como me resta um minuto, eu gostaria também de homenagear vossa excelência na presidência dessa corte, nesse período de dois anos em que esteve à frente, e dizer que é uma percepção não só minha, mas acredito que de toda a sociedade brasileira, que dentre os vários méritos, há um que merece ser destacado. Foi a forma como vossa excelência organizou a pauta dessa corte, de modo a que as principais questões de direitos fundamentais tivessem lugar na sua gestão, inclusive aquelas questões que vossa excelência já antecipava um resultado contrário à sua própria convecção. Meus parabéns e minhas homenagens. Muito obrigada.